Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu tô em Curitiba porque eu tô em aula aqui na faculdade e a Yuri e o meu pai estão em Londrina. Eles gravaram alguns vídeos colhendo o Mamão e o Negui, então nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês que eles me mandaram um vídeo pra eu poder postar aqui no YouTube pra vocês. Então fiquem com os vídeos, principalmente da minha irmã. A minha tia de Marialva também, ela tava lá esses dias, então eles colheram juntos o Mamão e o Negui. Então espero que vocês gostem desses vídeos. Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente veio fazer aqui a colheita do Mamão, né? Porque, como vocês podem ver, já tá bem madurinho. E daí a gente vai fazer a colheita pra, assim, pra poder ele madurar mais pra gente poder consumir, tá? Então vamos lá. Então aqui está o Mamão. Vê como que ele tá bem grandinho, né? Deu aqui nessa... É uma árvore, como vocês podem dizer. E deu no vaso. Então, deu uns dois bem grandões, assim. Um a gente já consumiu. Tava bem docinho, bem docinho mesmo. E aí agora a gente vai esperar esse aqui madurar mais pra gente poder consumir. Certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai colher essa cebolinha japonesa, que é a mais grossa, né? Pra gente fazer o tempura. Que é aquele empanado de legumes, sabe? Do oriental, né? Que a gente coloca sempre em udon. Às vezes pode comer sozinho mesmo. E aí a gente vai colher esse neguinho aqui pra nos consumir depois na janta. Tá isso aqui que é o chile, né? Nossa, aqui é lindo. Ó, o chile só tá bem grande, né? É bem... Essa é outra variedade de neguinho, que é a mais grossa. Não, sai daqui. Tá bom. Essa aqui vai fazer o tempurar, né? Isso aqui vai fazer o tempurar e esse aqui é pra te plantar, né? Plantar de... É, ou tá no controle do lugar, né? É. Aí esse aqui a gente cortou, né? Pra poder plantar a raiz de novo. Só que daí agora vai... Aqui tem que... É... Peneirar a terra, né? Pra... Pra poder plantar outra coisa. Não pode ser junto aqui, senão não nasce, né? É... Daí a gente corta. Daí consome só a parte verde. E esse aqui plantar de novo, tá? Tá bom. Então é isso, pessoal. Os vídeos foram bem curtinhos, mas era o que dava pra colher no momento ali. Obrigada, Yuri e papai, mais uma vez, por estarem cuidando da horta. E obrigada a vocês também por continuarem assistindo os vídeos. Muito obrigada e até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.